Oi vlogueiros, hoje é sexta-feira O tema da semana é jogos e foi sugerido pela verde Não, foi sugerido pela Ferdi Que não é verde Primeiramente eu gostaria de desmentir a falácia A blasfêmia De que o Leon é o único cara dos jogos Diante de vocês está Um verdadeiro ex-viciado em videogames Ou atrás de vocês, se vocês estiverem vendo o vídeo de costas O que seria muito esquisito A Ferdi sugeriu que nós falássemos de um jogo que nós já fomos viciados Ficou difícil pra eu escolher porque eu era a personificação da palavra vício Os jogos da minha adolescência, eles não eram entretenimento, eles eram a minha vida Eu jogava 16 horas de Age of Mythology, direto na net de escada Eu não ia pra escola pra ficar jogando um jogo online chamado Conker, caçando itens Que consistia basicamente em ficar segurando o control e ficando com o botão direito Acho que umas 8 horas seguidas Com a minha internet de 250 em fiscal BPS Eu fui até top no servidor que eu jogava Quando eu tinha acho que 14 anos O que é sinônimo pra ignorante, depressivo Que joga jogos online pra sentir um sentimento de compressão que funciona como uma válvula de escape Nossa hein Todos os meus pokémons, incluindo o Pikachu, eram level 100 E isso foi na fitinha Yellow E na fitinha Yellow não dava pra fazer o truque do Hair Candy Que na verdade era Harry Candy Eu fechei Sonic no Mega Drive capturando todas as esmeraldas Eu fechei, eu não joguei, eu fechei, eu cheguei no final Eu fechei Final Fantasy IX sem usar Game Shark pra ficar com Dark Matter Infinito Eu terminei o jogo usando o jogo Um jogo online chamado DDO ou Dungeons & Dragons Online Eu cheguei level 10 de 20 levels em 5 dias Sendo que esses 5 dias eu não dormi Literalmente eu fiquei acordado durante 5 dias Jogando um jogo E vocês vão se surpreender pro nível cognitivo que você chega quando você não dorme Você fica muito louco e passa a... É muito louco É muito louco E funciona E pra quem acha que eu tô me gabando de tudo isso Você tá extremamente enganado Isso foi uma tremenda perda de tempo E de esforço Mas infelizmente eu acho que é o que eu faço melhor Que é jogar Triste isso né Irônico também Você fica grande parte da sua vida Fazendo algo que é pra te deixar feliz Que é entretenimento Que é jogar E o resultado é algo triste Eu acho que eu tô pegando pesado demais Eu só jogava muito só mesmo Bom e agora eu praticamente não jogo mais nada As últimas 3 semanas acho que a única coisa que eu joguei foi um pouco de Blood & Glory No celular E três partidas de ROM com os meus amigos acho que uma semana atrás Eu não joguei Skyrim Eu joguei todas as raças e todas as classes de Oblivion E eu Só joguei 6 horas de Skyrim Isso é triste De verdade Eu acho que se eu não conseguir jogar Diablo Eu preciso mudar de assunto Um dia que o assunto é jogos e não videogames Eu acabei de lembrar De um negócio que eu acho que capaz que deixa que você Que deixa que você Não Que vai te fazer provavelmente pensar que eu sou mais insano e louco Do que eu já tô parecendo Nesse vídeo Apesar de eu ter me prometido Quando eu vi o e-mail da Fer De que eu ia fazer o máximo Pra não parecer um extremamente louco Que É impossível Não dá Eu tenho problema Pera aí eu vou pegar pra vocês verem Eu também inventei um jogo Aliás esse não é o primeiro jogo que eu inventei Aliás esse aqui não é na verdade nenhum jogo É um sistema Olha que Que Porcaria Eles apresentam o Bastral É pra toda família Na verdade não é pra toda família Aliás não é pra ninguém É Bastral Que É um acrônimo Não é uma sigla É um acrônimo Existe essa palavra Eu não tô louco É acrônimo É um acrônimo pra Battle System with Reduced Arithmetic Luck Arithmetic Olha que louco meu jogo Arithmetic Tem arithmetic No nome Quem que vai jogar isso? Ninguém A ideia que eu tive mais ou menos É diminuir o fator de sorte Ou reduzir ele extremamente E deixar o fator de turno De rodada De estratégia Porque os jogos de hoje Principalmente os jogos online Eles dependem muito nessa ideia De você apostar na sorte O que faz com que você passe A quantidade de tempo extremo Naquele jogo Só que você não precisa de habilidade Você precisa só passar mais tempo Do que os outros jogando O que deixa uma pessoa Extremamente sem vida E não te desafia Que aliás é provavelmente O fator que faz com que Jogos online Sejam tão viciantes Porque você Passa a jogar Não pra você se entreter Mas pra você Conquistar algo Que não vale nada O valor daquilo Que você conquistou É só o tempo Que você gastou Pra conquistar aquilo O que É completamente Louco Mas é verdade E o pior de tudo É que eu deixei O sistema Matematicamente Equilibrado Nas variáveis E nas constantes Olha que legal Meninada Eu já fiz até um programinha Pra rodar Simulações Dos turnos Pra ver se tava Realmente equilibrado E tava Equilibrado Com a margem de erro De 2% Eu fiz um programinha Tem que ser mais Mais ainda Pra simular O meu jogo E nunca Ninguém jogou Isso é triste Esquece o Skyrim Minha defesa Eu não sou um tremendo esquisitão Tá Eu fiz isso porque eu gosto Também eu fiz isso porque Na minha segunda hora De cálculo 3 Quando eu já não aguentava mais O professor querendo me provar O porquê De parciais e derivadas Ou derivadas parciais Eu não sei como é que se fala Em português Mas eu não tô sendo mentido Juro 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 Eu só não sei o nome Em português Acontece Desculpa Agora eu vou ter um avaxingo Dos matemáticos Até porque tem muitos matemáticos Assistindo esse vídeo Vários deles Enfim Eu resolvi usar a segunda hora Pra Usar a matemática pro bem Pro bem Bom Eu sei que esse vídeo Ficou extremamente louco Mas eu tive uma semana longa Não pega muito pesado comigo não Por favor Te vejo na segunda Alberto Eu falei que eu ia continuar falando E eu tô continuando Rimô Ah é E o que o Leon falou É verdade Aquele deve ser tratado Não fica esperando A glândula sebácea Deve ser cuidada Porque Se você não cuidar dela Ela vai te dar Um cisto Que dói pra tirar Que vai deixar uma cicatriz O seu dermatologista Vai te assustar Falando que pode ser um linfoma Também porque A glândula sebácea É a sua amiguinha Bom Tchau Desta vez Tchau Tchau Tchau